Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós, Alon! Já ouviu falar? Olha, um trailer de perseguição muito interessante. Dica de hoje, quem sabe você não gosta? Eu curti, hein? Vamos para a vinheta. O filme é dirigido por John Williams. Jessica está viajando solitária pela estrada, ela está indo para a casa dos pais e recentemente sofreu uma perda. Só que ela passa a ser stalkeada por um sujeito muito esquisito. E aí, meus amigos, ele pensa que ela é uma presa farsa também. Mas e aí? Olha, vira um jogo complicado aí. Primeiramente que o filme parece muito com o filme do Hitchcock, a pessoa sendo perseguida, fica aquele suspense, será que é coisa da cabeça dela? A trama tem um tom muito sombrio, mas o ritmo também é frenético, não demora muito a acontecer. Explica basicamente o que aconteceu com a Jessica, a perda que ela teve, isso é basicamente falado, mas não é o principal da trama. E ela passa a ser perseguida. E é muito interessante, porque a gente fica no mesmo estado de paranoia que ela. A câmera vai passando assim no momento que ela está só no carro, tem uns caminhoneiros chegando, uns homens esquisitos, o carro para, a gente pensa que é o cara. O carro vem descendo, aquele suspense, estilo mesmo do Hitchcock. E filmes de suspense com aquela pegada mesmo de um stalker. E a cara desse sujeito aí é muito parecida com aquele serial killer lá dos anos 80. Tem poucos personagens, a trama é só focada nela e nesse sujeito, então fica uma coisa muito mais restrita. Porém, a agonia que a gente sente quando ela é sequestrada e encarcerada é muito sinistra. Porque o diretor aproveita bastante a floresta, cria uma coisa de perseguição, tenta escapar quando vem uma pessoa. E aí essa pessoa tenta ajudar ela e esse cara vem com uma desculpa esfarrapada e fica aquela tensão, aquela agonia. A gente já vê em vários filmes, mas aqui é muito bem trabalhado. E os atores também mandam muito bem. Pela Jessica enfrentar essa perda pessoal, a gente entende como que ela está meio que arisca. Ela está evitando, então quando aparece um sujeito desse, até eu também ficaria com medo também. Porém, ela tem muito mais receio aqui. É uma pessoa que ainda está tentando entender o que aconteceu, se há culpa nela. Embora não tenha tanto aprofundamento. As cenas transmitem essa questão de urgência, de isolamento. É muito foda. Há momentos que você pensa que o bicho vai pegar, vai ter uma virada ali, mas aí não dá certo. Não há nenhum momento assim que você fica entediado. O ritmo segue fluindo e a gente vai acompanhando o desfecho dessa perseguição. Gosto também que vai mostrando toda a floresta, panos, enquadramentos muito próximos de árvores, galhos. E aquela sensação mesmo de que ela está totalmente sozinha. Não tem condição dela escapar. Embora haja algumas facilitações narrativas. O celular, uma carona, um lugar que ela encontra. Isso aí a gente perdoa porque o ritmo do filme é muito levado a sério. E te prende. Também não tem nenhuma reviravolta, um plot twist que vai te impactar. Ou se ela está sendo perseguida por tal motivo. O cara é um louco. É um serial killer, tem família e tudo. O filme realmente vai nessa atmosfera de um homem que ele acaba pegando uma pessoa a casa. E aí as coisas vão ficando como vão acontecendo. Então é bem pé no chão. Não tem nada exagerado. Sangue jorrando. Pode ficar tranquilo. A Julie Wilcox entrega uma mulher abatida, apática, em dúvida sobre a vida, em dúvida sobre tudo. Ela pega a estrada, mas você vê que ela parece que segue sem rumo. Ela quer chegar em qualquer lugar ou continuar pela estrada até que é estalqueada por esse homem. Mas aqui não é tão explorada essa questão do trauma dela. Até porque o final termina abruptamente deixando algumas dúvidas. Não sei se vocês assistindo vão ficar com dúvida. Eu fiquei com algumas. Mas ela entrega uma mulher bem assim, ao mesmo tempo forte. Não desiste de lutar, segue ali para escapar, tenta arrumar maneiras para fugir desse homem. Manda muito bem. O Mark Menchalla sim, é um homem assustador. Tem ali um jeito bem psicopata. Você vê que ele já faz isso. É um hobby, sequestrar mulheres e depois matá-las. Ele tem família. Isso é muito explorado perto do final. Eu curti bastante e eu destaco também a química dele com a Wilcox. Porque os dois passam essa sensação mesmo de angústia, de perseguição. Alguma coisa ali que ele quer fazer e ele não quer deixar ela escapar porque sabe que vai dar ruim. É uma adrenalina fodida, meu amigo. É assim. A Lone, apesar de ter algumas facilitações, algumas coisas ali um pouco, vamos dizer assim, esperadas. Talvez entrega um entretenimento divertido. Uma perseguição, um suspense bem atmosférico. E eu acho que você vai gostar sim. Dá uma olhadinha aí, procura na internet que você deve achar a Lone. Com esse cartaz aqui que eu vou deixar aqui. Você vai achar que tem outros filmes com esse nome. Vale a pena dar uma conferida. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem embaixo outras dicas de filmes, sugestões e pré-scanear. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vou deixar mais dois vídeos aqui, de filmes de terror e de suspense. Espero que vocês gostem. Deixem minhas redes sociais aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, tchau!